Ok, um bocado de informação. Nós saímos há 5 dias atrás daqui, de Lease Ferry, e descemos isto tudo até Phantom Ranch, aqui, Phantom Ranch, e o rio ainda continua, portanto, isto são 91 milhas, o rio ainda continua por, no total, 300 milhas, não era? 290 e tal milhas, até o Lake Mead, que é criado pela Hoover Dam, pela barragem de Hoover. Portanto, nós só fizemos um terço disto. Pronto, estamos a 1.800 metros de altitude, que sou no meu telefone, sou no meu relógio.